Vamos lá, agora deixar a última consideração do Tricel aí a respeito pra gente ler as perguntas, mano, que tá acumulando pra caramba, hein? Opa, botou a tela errada aqui, foi bom. Ele terminou... Oi? Ele terminou de falar, mano. E aí, mano, tá ouvindo aí? Sim, eu ouvi, eu ouvi o que ele falou, é porque o bicho aqui era difícil demais, é o Nagar Kuda, viu? É difícil pra porra, viu, pessoal? Sim, vamos lá. Ah, é pra me fazer o quê? Pra responder ele já, de novo? Ele falou de... Não, caso você queira... Sim, caso você queira fazer a última consideração antes da gente ter essa pergunta. É, Tricel, posso fazer uma parte aqui pra facilitar ele, é uma coisa que ele pode comentar? É tranquilo, sem problema. Porque existe uma diferença entre impostos voluntários e impostos involuntários. Todo mundo paga o consumo da comida, é inevitável. Só que só financia o principal tributo do governo, não são os tributos. O Estado arrecada mais, diluindo os otários, porque tem idiotas que ainda tem saldo em real e que ainda investem em juros negativos, do que o tributo diretamente que ele cobra. Isso é muitas vezes mais. Inclusive, os tributos, na sua maior parte das vezes, eles não visam arrecadação. Eles visam manter o cara no empobrecimento. Porque até o cara que investe na Bolsa, que tem um ganhozinho de 5, 10% ao ano, ele vai lá e cobra o imposto do cara. Então, acaba sendo a composição ao contrário do juro, né? Porque o cara vai todo ano pagando imposto de renda, e no final, em vez de dobrar 10 vezes, ele dobra 3, né? Então, a questão é essa, mas você também... Ah, não, eu entendi, eu entendi. Ah, o cara consome, o cara compra pão, ele também paga imposto. Quando você compra pão, quando você compra energia elétrica, você paga o imposto involuntário. Quando você compra um bem, você está pagando o imposto voluntário, você está pagando o imposto que você poderia não pagar, e você está aumentando o poder do Estado. Você não aumenta o poder do Estado pagando imposto sobre consumo. Inclusive, se você forçar o Estado a aumentar os impostos sobre consumo, reduzindo os impostos sobre patrimônio e renda, aí sim, as pessoas vão começar a se picar dos Estados mais totalitários. Beleza. Última consideração interessante, se a gente começar a ler as perguntas, vai lá. É... É... 90% de renda da carteira, viu, pessoal? Não é 3% não, viu? Outra coisa... Renato, obrigado por estar sustentando o Estado, obrigado por estar sustentando a Bolsa de Valores, comprando os bens e serviços que eu estou vendo. Eu vi que você estava com uma camisa muito bonita aí, um fone de ouvido muito bonito, viu? Obrigado por pagar a conta de luz, pagar ICMS, PIS, COFINS. Eu não sei qual é a operadora de energia elétrica aí, mas eu tenho investimentos de infraestrutura, né? Deve estar rolando aí alguma coisa aí. Alguma parte do teu dinheiro está vindo para mim aí, viu? E obrigado a todas as pessoas que estão assistindo a live, que eu sei que está todo mundo usando a internet, de alguma empresa minha da B3, viu? Obrigado aí por estarem sendo responsáveis pela minha vida solidariamente. Muito obrigado aí, Coruja. Muito obrigado, Renato. Me diverti demais. Pena que eu não estou conseguindo matar o Nagar Kuda aqui, velho. Vocês viram aí, né? Está foda, né? Zero. Zero, Tricel. No dia que eu gastar um centavo mais do que eu ganho do governo, eu deixo esse país. Eu ganho muito mais do que eu gasto aqui nesse país. Servidores públicos são consumidores líquidos de tributos. Eu que lhe agradeço por estar na Bolsa financiando meu salário. Aí é foda. Aí não dá para saber quem financia quem. No fim das contas, todo mundo financia todo mundo. Porque, no fim das contas... É, todo mundo financia todo mundo, até os bichos coizeiros. Todo mundo perde, todo mundo ganha. Ninguém vai perder, quem vai ganhar vai perder. Agora sim, agora sim. Eu gosto desses debates. Eu gosto demais desses debates, velho. O problema é que o pessoal na live fica levando a sério o debate da gente, né? É, no fim das contas... Tem alguma pergunta aí, eu estou liberado. Não, tem algumas perguntinhas aqui. Não, tem as perguntas. Tem a pergunta aqui, cara. Tem as perguntinhas aí, pô. É só ver aqui... Bora lá, bora lá. As perguntas mais importantes aqui. Principalmente para o Renatão aqui. Tem um monte, caramba, tem um monte aqui. Que só foi nessa live. Deixa eu ver. Não, 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 não. Não, não, não. Eu falei para a galera que... Nem lembro de ter dito, né? Acho que não, que eu ia ler no final. Deixa eu ver uma pergunta boa aqui, ó. Renato, sou de Valença, na Bahia. Você conhece bem, selecione melhor as pessoas para debater. Além de conhecimento tão superficial, esse rapaz não merece nenhuma atenção, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. Novamente, velho, foi o que a gente falou. Isso aqui é a questão do... Tem que parar de convidar a gente doida aí, Coruja. Do ponto de vista. Ah, mano, pelo amor de Deus. Sem a de Omni também, nenhum dos dois lados, hein? A galera aqui, geralmente, ela tem, como ponto de vista da Macha Sfera, mais Ancap e tal, libertário. Então, a galera tem mais essa visão da Bitcoin. Agora, o meu ponto de vista é diversificar a carteira de fato, velho. Eu acho que você tem que focar, de certa modo, na... Bate aqui, Coruja. No investimento da moeda Legacy. Sim, o investimento da moeda Legacy é importante para, por exemplo, o custo de vida que você tem, enquanto o Estado, ele não está fudendo a tua vida a esse ponto. Mas, porém, a poupança que você tem em Bitcoin, ela é para um aumento de um Estado de exceção ainda mais excedido. É. E, no fim das contas... Coruja, você consegue fazer um retorno acima do retorno de dólar em qualquer lugar, sabendo usar dólar com Bitcoin. Você consegue fazer estratégias de lending, de cash and carry... E, galera, é uma notícia boa. Espera, Tessel, está encantado. É, Renato, o meu Bitcoin hoje não estava a 6 mil. Acabou de subir para 10 mil, ó. Está entendendo? É. Você pode consolidar a renda em dólar com Bitcoin, acima de qualquer alternativa no Legacy. Só que para isso tem que estudar. Se não ler, não entender o que é um cash and carry, não só ler o que é um cotango, o que é um backwardation, aí não tem condição, né? Aí você vai acreditar nas promessas do... Como é o Telex Free, como é o cara lá que caiu de um... Da Paraíba agora, o vagabundo lá. Como é Bryce Company. Aí, se você não entender, aí é foda. Se não estudar, vai se foder, né? Qualquer mercado, né? É, aí é complexo. Não, qualquer um. Até coisa simples. Gado, galinha. Se você não estudar como é que cria galinha, você vai matar galinha, não é isso ou não? Sim, claro, claro. Certamente. O problema do estado de exceção é esse, né? Vai chegar um momento onde todo mundo vai ser dedo no cu e gritaria. Agora, eu tenho que ver a fila aqui dos chats, do LivePix. Agora, a resposta a essa pergunta é que o meu mestre, antes de subir aos céus, a sua última ordem foi que pregasse a todas as criaturas. Nós temos a obrigação de evangelizar. Todo mundo que aceitou o Bitcoin um dia já acreditou em Bolsa de Valores. Todo mundo que aceitou o Bitcoin um dia já acreditou que o Estado era uma coisa legítima e que existia bem comum e tudo isso aí. É natural. Ninguém nasce adulto, as pessoas nascem crianças. Aquele ciclo que você tem um vídeo foda aqui, The Fate of Empires, não é só o ciclo dos impérios, também é o ciclo da nossa vida, né? Sim, de fato. O ciclo, a gente nasce como criança e morre como escravo, geralmente, né? A gente nasce como escravo, aí adolescente a gente se torna um guerreiro, tirador de onda, como é pregador, e depois com as habilidades se torna guerreiro. O guerreiro com vitória, você tem dinheiro, aí você torna um comerciante. Quando você começa a ter dinheiro, você começa a querer evitar conflito, conflito é custo e volta a ser escravo no final, né? Sim, sim. A velhice é a escravidão também. Deixa eu ver essa perguntinha aqui. Escravo ou escravo, né? Perfeito. Pergunta do Matheus Book, que duro R$5, grato pela doação aí, mano. Ele diz, não tem como entender a solução se você não entende o problema. Trichel, eu acho ok e controlado a impressão da moeda. E cara, não se usa GPU já faz muitos anos. E aí, Trichel, quer fazer alguma consideração a respeito desse comentário, na verdade, que nem é uma pergunta. Eu sou burro, velho. Não sei de nada não, velho. Eita porra. Mas ele falou do que aí, da moeda? A moeda é controlada mesmo, pô. Ele pensa que é impressa assim. Tem um cálculozinho lá. E que não se usa GPU a mais de antes. Usa o Waze lá, mas tem que usar as memórias, pô. Que serve na criação da GPU, né? Ele tá só cobrindo o rosto, mas o cobertor tá expondo os pés do frio. Não tem jeito, não. Precisa muito de silício, essas coisas. De chipset. Não vai dar conta, não, velho. Eu acho que não dá, não. Porque não deu. Não tá dando. Vou ficar tudo com placa de vida Alexpress aí, falando que o Bitcoin vai dar certo. Oh, meu Deus do céu. Se olha, se enxerga mesmo. Vai lá. O Fábio Silva Bitcoin, do R$27,90. Muito grato pela doação. Ele diz, coruja sendo coinvente com total desrespeito ao próprio canal. E é o Renato. Ó, mano. Na hora do debate é o seguinte. Todo mundo tem o direito de falar o que bem entende. Eu fiz o máximo aqui pra mediar, né? Eu tive que multar algumas vezes. Renato, te amo, viu? Renato, te amo, viu? Vamos marcar outro, né? Eu, ao meu ver, aqui todo mundo tem o direito de falar o que bem entender, mano. E aí não é culpa minha, não. Aí aqui é questão de liberdade, tá ligado? E quem se sentiu ofendido, acredito que ninguém se sentiu ofendido no momento aí. Algum de vocês se sentiu ofendido em algum momento dessa live? De maneira nenhuma. Inclusive, eu acredito que as pessoas têm direito de ofender as outras. Você pode me dizer tudo o que você quiser. Jordan Peterson. Eu sou um grande defensor da primeira emenda. Eu não me senti ofendido. E eu acredito que você tem o direito de me ofender, como qualquer um tem o direito de dizer o que quiser, né? Menos ameaças e mentiras. Se você utilizar mentira pra você obter ganho financeiro, aí é fraude. Se você não fizer ameaça nem fraude, você pode dizer o que você quiser, né? Sim. De fato. É aquela ideia do Jordan Peterson, né? É o PNA, né? Palavras não machucam. Você pode iniciar a agressão, né? Eu não gosto de ser xingado, não. Eu acho chato. Eu gosto mais de ver anime com meninas finas e tal, dos peitos pequenos, né? Sou Lolicon, mano. Adoro. Lolicon, beleza. Eu gosto de fofura. É, paz e amor, mano. Vamos lá. Aqui, ó. Mais uma pergunta. Do Anônimo Pero no Mútil. Mandou 5 reais e disse. Boa noite a todos. Renato, explica pro Corujo o que é Super Satis e por que o LivePix acaba com o meu. OpSec. É. Tem um esquema de você fazer doação em live que chama Super Satis. Que, inclusive, você embolsa grana integral, porra. Esse Stefan ficou rico com esse... Rapaz, pesquisa o celular do Super Satis. Vale a pena pra caralho você botar nesse tipo de live. A galera não gosta de doar dentro de ambiente de Big Tech. E o Super Satis, além de ser em Bitcoin, além de você não pagar nada a ninguém, ele mantém a anonimidade, né? Sim, claro. Quer dizer, não sei, né? Não vou nem mentir. Não conheço o Super Satis. É o negócio que você bota aí. Você vai botar. Você vai informar o Super Satis. E aí ele vai mandar uma mensagenzinha, inclusive com a pergunta. Você já vai cobrar pro cara mandar a pergunta. E o cara não tem como ser identificado, né? Porque ele vai estar na live. Ah, show de bola. Esse aí eu não conhecia, não. Mas agora que você falou, eu vou dar uma pesquisada. Isso aí é muito bom. Ao Anônimo Periodo Múltiplo, muito grato pela doação aí e também pela dica, né, mano? Porra, muito bom. E saber que, porra, o LivePix fica com 5%. Então, se o Super Satis me dá o dinheiro integral e ainda permite que eu tenha anonimato e os inscritos também, aí, porra, aí facilita. Deixa eu apresentar outra. Deixa eu apresentar outra.